Olá, obrigada por acessar esse vídeo. Meu nome é Maiaro Marinho e junto com Flávia Eibori e Luiz Carlos Pasfarelli elaboramos o artigo intitulado Percepção de usuários de homeopsis, análise das demandas ergonômicas e recomendações para o design. A proposta vem da necessidade de compreender melhor como as pessoas estão lidando com o home office, principalmente nesse momento de pandemia causada pela Covid-19, em que muitos tiveram que mudar drasticamente suas rotinas e adaptar seus espaços domésticos a essa nova função. Através de uma pesquisa feita de forma online pela plataforma Google Forms, com 100 indivíduos de 19 a 59 anos e com faixas de renda e escolaridade diversas, nós pudemos acessar informações sobre a percepção dos usuários contra o home office e suas demandas imediatas. Os resultados desse estudo mostram que essa prática possui alguns obstáculos a serem esperados e aperfeiçoados, principalmente quando a adoção do trabalho remoto não foi devidamente planejada pelo indivíduo. A pesquisa aponta que grande parte dos participantes têm potencial para continuar nesse modelo, mas que 78% não realizou nenhum tipo de pesquisa antes de montar esse ambiente, o que pode representar muitos fatores para a inadequação desses espaços. Além disso, a maioria fica pelo menos 6 horas em home office. Muitos indicam mais de 1 terço de seus dias nessa função, ultrapassando 8 horas. Esse excesso de tempo dispendido no trabalho, sem a presença de pausas celulares, também afeta os usuários. A escolha dos elementos físicos do home office influencia de forma direta a saúde física e psicológica. Por exemplo, apenas 20% dos participantes afirmaram utilizar cadeiras econômicas e de escritório, sendo que as outras cadeiras mencionadas não são apropriadas para o trabalho contínuo. Algumas pessoas, inclusive, citaram utilizar elementos alternativos para adaptar melhor seus espaços, como o uso de livros para ajustar a altura do notebook e monitor. Para aqueles que trabalham para empresas, essa assistência deveria ser dada por seus empregadores. Entretanto, apenas cinco indivíduos declarando terem recebido esse apoio. Outro ponto essencial é a iluminação. Porém, vale ressaltar que a percepção sobre esse assunto é algo que varia de acordo com a idade, vista a diferença entre jovens e adultos que consideram seus ambientes bem iluminados. Isso pode demonstrar que o avanço da idade é que há maiores cuidados com a iluminação da estação de trabalho. Porém, não são apenas aspectos físicos que influenciam na composição de um home office. Um grande problema apontado pelo público jovem é a falta de um ambiente exclusivo para o trabalho, pois a sobreposição de tarefas e a presença de outros moradores podem levar ao estresse e perda de foco. Já os adultos se fecham principalmente de incômodos sonoros internos e externos à residência, causando também distrações. Essas questões podem ser amenizadas através de estudos ergonômicos que apliquem os conceitos imobiliários e estruturas para home office, projetando elementos que promovam foco, organização e bem-estar. Além disso, um maior suporte por parte das empresas para auxiliar na criação de uma estrutura adequada aos funcionários, uma intensa divulgação de parâmetros e orientações para que designers, arquitetos e outros profissionais possam pensar em projetos mais apropriados às necessidades dos usuários e a maior difusão de informações sobre a ergonomia e saúde do trabalho à população em geral, são propostas que podem influenciar de maneira positiva a situação no trabalho remoto. Algumas recomendações práticas que podem contribuir para que as pessoas possam um ambiente mais adequado de home office são maior atenção na iluminação e na regulagem de temperatura do ambiente, instalação de elementos para isolamento acústico, criação de um espaço bem definido para home office, espaços para armazenamento bem planejados, inserção de elementos para ajuste de ergonomia e a integração de diretrizes ergonômicas em projetos arquitetônicos e de interiores. Porém, mesmo com todas essas questões a serem resolvidas, o home office já é uma realidade para muitas pessoas e apresenta também muitos benefícios. Foi apontado pelos participantes que a iluminação da locomoção e do trânsito no dia a dia, o aumento da autonomia, maior flexibilidade de horários, liberdade para utilizar vestimentas mais confortáveis, fazer as refeições em casa e o maior contato com família e amigos afeta positivamente suas rotinas. O ambiente residencial pode sim ser um lugar confortável e adequado para o trabalho, desde que sejam tomados os devidos cuidados para preservar a integridade física e psicológica dos usuários. E o design e a ergonomia têm essa função. Obrigada! Música 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 Música